Vamos direto ao ponto, começando com a repercussão e tanto de algumas falas do presidente Lula em eventos oficiais ontem. O governo, como vocês sabem, tem sido cobrado para minimizar o déficit das contas públicas, a gastança, mas o presidente aproveitou para rebater as críticas. Vamos ver. Eu brigo todo santo dia no governo. Todo santo dia. Porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista. Sempre aparece um comentarista na televisão para dizer, não, vai gastar muito, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. É, meus amigos, fica sempre aquela questão semântica, né, senhores? Gasto é investimento ou é a mesma coisa, só uma questão de nomenclatura, né? Fica com esses truques retóricos a ver. Mas olha só, por precaução, meu caro Zé Maria, o presidente prefiriu até ler um dos últimos discursos, como ele explicou. Vamos também assistir. Eu tenho um discurso por escrito que eu cobrei muito dos meus assessores ontem e eu tenho que ler esse discurso porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso e eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula e aí ele vai para o lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, eu quando vim falar aqui, a Janja Amé alertou de uma coisa. Ela falou amor. Tome cuidado com cada palavra que você vai falar porque essa gente tem a sensibilidade aguçada, essa gente. Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problemas. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com o carinho e com o respeito que é necessário. É, meus amigos, parece que nesse terceiro mandato do Lula demorou 19 meses para ele perceber que a cada mísera palavra que ele emitir pode dar um baita de um pano para a manga. Mas olha só, um dia antes, meu caro Zé Maria, uma fala sobre a violência doméstica deu o que falar e o presidente já rebateu dizendo que foi tirada de contexto. Vamos ver também? Eu não tenho nada a acrescentar nessa conversa, a não ser dizer para vocês do meu otimismo de fazer uma reunião com empresários e empresárias e a gente ouvir boas notícias de credibilidade que vocês têm no sucesso desse país. Porque se vocês não tivessem, vocês não fazem investimento, se não tiver investimento, não cresce, se não crescer, tudo vai piorar nesse país. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com o empresário que tem nove mulheres. Nove mulheres. Sinceramente, é um marco histórico, sabe? É um marco histórico e quem está falando com vocês, eu tenho dito o seguinte, é o presidente que depois do Dom Pedro II que governou 69 anos e depois do Getúlio que governou 30, 15, mais 4, eu sou o presidente com mais experiência nesse país, com mais fiz reunião e eu nunca fiz uma reunião com tanta mulher de na mesa. Nunca fiz. E eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando. Cada pessoa tira uma fotografia que percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e ela me cobra. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perca, eu lamento profundamente. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui, a Bia, por ter trazido essa reunião. A segunda coisa é que eu me considero um homem de muita sorte. Mas muita, vocês não sabem como é que eu tenho sorte. Porque tudo aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa, a gente tenta tornar realidade. É, meus amigos, muitas falas, muita coisa para a gente esmiuçar aqui nas falas recentes do presidente. Já vou acionar aqui essa bancada de altíssimo gabarito em categoria e muita experiência, especialmente vindo de Brasília, com o nosso Zé Maria Trindade. Eu proponho, Zé Maria, que a gente vá de trás para frente. Primeiro essa declaração aí do Lula, que também deu margem aí para todos os críticos dele tentarem apontar uma suposta, enfim, incoerência dele abrindo uma exceção para os corintianos, claro, mostrando a predileção futebolística dele em detrimento, supostamente, de, enfim, da coerência ali na luta contra o machismo. O que você achou? André, meu querido, eu estou muito feliz de estar aqui no Móli sob o seu comando e o programa é muito ágil e fala sobre tudo, então a gente pode destrinchar isso aí. Primeiro o seguinte, ninguém gosta de dormir no sofá. E, pelo jeito, Lula dormiu no sofá com aquela fala horrível, né, de que se for corintiano, tudo bem. Pode ser uma brincadeira, mas ninguém brinca com isso, ninguém tem o direito de brincar com a seriedade dessa, que é violência. A violência, ela é terrível contra qualquer pessoa, contra a mulher, mas terrível ainda. E passar pano e dizer, tudo bem que o Corinthians está mal, é uma brincadeira futebolística ali, mas ele jamais deveria brincar com isso, principalmente sendo o presidente da República e, como ele disse, o gestor mais longevo da história do país. Numa certa ocasião, participava de um debate e eu fui contra a reeleição, reeleição, inclusive, de deputados. Falei, não, e aí me questionaram lá na mesa, dizendo, ah, mas a cada mandato a gente aprende. E eu falei, é por isso mesmo que eu sou contra, o que se aprende nesses palácios, o que se aprende no Congresso Nacional. Pelo visto, não aprendeu muito, porque é mancada em cima de mancada. Logo depois de dormir no sofá, de receber a reclamação da Janja, o presidente Lula, num evento com o deficiente, diz que vai ler e fala portador de deficiência. Enquanto há muito tempo, esse termo ficou pejorativo. Ninguém é portador de deficiência. dá a impressão de que a pessoa porta alguma coisa e que pode deixar em casa, pode deixar em algum lugar. Não, ninguém é portador de deficiência. É deficiente. E não é essa gente é sensível. Não é essa gente é sensível. São deficientes que querem apenas os direitos. Direito de cidadão, de ir e vir, de liberdade, e é assim. Então, essa fala, ela é estranha. Ele pode dizer que tirou de contexto porque era brincadeira, mas ninguém tem o direito de brincar com a situação assim. Bom, Zé Maria, a gente viu ali também na segunda fala, meu caro Mano Ferreira, com o charme que lhe é peculiar, ele dizendo que ele tem que dar moral ali para os assessores, que produzem ali os discursos, e tem que também valorizar a tropa dele, que também se desdobra, para tentar evitar que ele vá em direção da banana para poder deslizar em cima dela e dar munição de graça para a oposição. O que você achou? O que isso revela mais amplamente sobre o momento na cabeça do presidente Lula? Pois é, revela que Lula está tendo muita dificuldade de entender a mudança do mundo. Porque o que acontece antes, na sua primeira passagem no governo, ele conseguia ter o hábito de adaptar o seu discurso de acordo com cada plateia. Só que o discurso ficava limitado àquela plateia. Hoje, com a dinâmica de redes sociais, qualquer tipo de discurso para qualquer plateia pode viralizar com um corte. E aí não adianta reclamar de descontextualização, porque essa é a dinâmica do mundo. Então, não cabe, no século XXI, fazer um tipo de piada como a que ele fez, falando que, ah, se for corintiano, tudo bem. Como assim? De graça. Não está tudo bem. Esse é o chamado. É curioso, porque a gente precisa chamar atenção para o duplo padrão de avaliação da esquerda brasileira. Que quando uma fala como essa vem de alguém de outro campo político, o mundo desaba e acaba. É coisa de fascista que precisa ser preso. Mas quando isso sai de vossa lulidade, aí parece que é só um deslize, uma gafe, um probleminha menor, algo, uma casca de banana. Não. Isso é a chamada misoginia recreativa. É tirar onda com um problema que é grave. Isso não cabe na boca de um presidente da República que deve governar para todos e tratar assuntos sérios, como a violência contra a mulher, com a seriedade que o assunto exige. Meu caro, Pepe, é inegável que o bufê está servido. São muitas falas para a gente estar aqui destrinchando. Mas especificamente sobre essa tentativa do Lula de botar na cabeça dos seus eleitores e do público brasileiro como um todo que gasto é investimento e não o contrário, entendeu? Para tentar, de alguma forma, mascarar essa tendência perdulária do governo dele. Não, em relação a esse assunto, o Lula está certo. O Lula tem toda a razão. Mas será que em todo caso, Pepe, dá para generalizar? Ou é só um truque retórico? Peraí, a questão é a seguinte, né? Vamos falar a verdade para a nossa audiência. 40% do orçamento público da União Federal é com saúde e educação. Um pouco mais de 50% é com pagamento de folha e aposentadoria. Ou seja, o governo federal tem pouco dinheiro e pouca margem para investir em infraestrutura, para investir em cultura, para investir ainda mais em outras áreas, em outros setores no Brasil. E quando eu vejo, por exemplo, que tem pessoas como o Mano que defende o tal déficit fiscal zero, ela defende isso sem olhar para o que acontece no mundo todo. O mundo todo desenvolveu com o Estado investindo piamente na economia. Aí tem uma situação que eu queria colocar aqui. Quando você pega, por exemplo, a equação do PIB, como é que se calcula o crescimento econômico? Isso é uma equação tradicional. O crescimento econômico é igual o quanto a família gasta, mais o quanto a empresa gasta, mais investimento público, mais balança comercial. A balança comercial é o agro, já está, de certa forma, estabelecido. As famílias e as empresas estão falidas. A única forma de ter crescimento econômico é com o investimento público. Então, se o Brasil quiser investir, se o Brasil quiser crescer, tem que investir mais. Claro que eu não sou a favor de gastos irracionais, de gastos sem nenhum tipo de eficiência. Mas é importante destacar que Estados Unidos cresceu assim, Coreia do Sul cresceu assim, Japão pós Segunda Guerra Mundial cresceu assim, o Brasil cresceu assim. E quando o Mano defende, por exemplo, forças de gastos, ele esquece que nenhum lugar do mundo cresceu dessa forma. Esse é meu pupilo. E cresceu dessa forma. Esse é meu pupilo. Aprendeu direitinho. Eu não tenho medalhinha pra te dar, mas tenho retroescavadeira pra te dar de presente. A Dilma fez errado. Felipe Rousseff. A Dilma fez errado. Gasto é vida. A Dilma fez errado. É o que gerou a maior recessão da história do Brasil. De forma errada. Essa mentalidade... Fala, né, foi de 50. Essa mentalidade é o que gerou uma recessão... Fala década de 50. ...da pandemia, sem pandemia. Isso é o grau de destruição econômica que é essa mentalidade causa. Vamos ouvir ele, Pepe, por favor. A questão é a seguinte. O rumo dos gastos públicos brasileiros é insustentável. E todo mundo sabe isso. É só olhar. É só olhar o rumo das contas. Os gastos aumentam a cada dia. Quem não é capaz de escolher, não é capaz de incluir. Se o governo não consegue escolher e fazer cortes de gasto, na prática, quem paga a conta é o mais pobre, que foi prometido que seria incluído no orçamento. E está sendo no lugar de quem paga a conta. Calma, Pepe. A gente quietamente ouviu, Zé Maria, no alto da sua experiência. Arredonda essa bola aqui pra gente, bota ela no chão. O que você acha? Até pra manter o próprio arcabouço fiscal, né? Acho que há um amplo consenso se formando ali entre a pasta do planejamento e da fazenda que cortes de gastos serão necessários em alguma medida. O que você acha? Pois é. O presidente usa palavras ali. E palavras levam a eufemismo, né? A diferença de investimento e de gasto. Teoricamente, é diferente. O investimento é quando você aplica o dinheiro e recebe de volta o dinheiro. Isso é um investimento. Você investe e recebe de volta com juros ou recebe com o majorado. Então, o gasto é quando você gasta e pronto, né? E, na verdade, educação e saúde podem ser considerados como investimentos, sim. Porque investir em educação significa progresso mais tarde e assim por diante. Mas não faz a menor diferença, porque o orçamento, ele é matemático e é uma peça de ficção. É preciso investir. Obrigatoriamente, está na Constituição, 15% da receita líquida, ou seja, de tudo que arrecada em saúde. E 18% de tudo que se arrecada, receita líquida, em educação. Aumentou a arrecadação, que é a briga do Haddad e do governo, aumentou a arrecadação, obrigatoriamente se aumenta gastos em saúde e gastos em educação. E aí vem a Simone Tebbit com esta difícil missão de dizer não dentro do próprio governo. Meu caro André, o governo está dividido. Há alguns que acham que, como pensa o Felipe, né? Que é preciso jogar dinheiro na economia, que é preciso gastar dinheiro e que vem de volta através de impostos, através de aquecimento da economia. Outros dizem não. É preciso controlar gastos e arrecadação. É uma conta de somar. O orçamento tem que fechar. Se gasta mais do que arrecada, aí vira dívida. Para você ter uma ideia da complicação que entrou no Brasil, André, o orçamento, seja arrecadação total, é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais. 5 trilhões e meio, vamos colocar. 2 trilhões e 400, 2 trilhões para o serviço da dívida, pagamento da dívida. E não é o da dívida principal, juros. 2 trilhões para a previdência e para salários públicos. E existem os gastos obrigatórios, sobram ali 120 bilhões, que é o gasto discricionário, onde o governo pode gastar. O Congresso foi lá e sequestrou 55 bilhões. É essa a situação do governo. Não pode gastar, tem que entrar no cheque especial. Pois é, pois é, definitivamente...